Neste ano de 2012, a FUVEST, maior banca examinadora da América Latina, indicou o sentimento do mundo de Carlos Dumont de Andrade como leitura obrigatória. Excelente indicação, sobretudo porque neste ano os olhos da literatura nacional se voltam para o poeta mineiro, nascido em 1902 e falecido em 1987. Sentimento do Mundo foi publicado em 1940 e guarda o frescor eterno da genuína poesia. O Colégio Emily, neste ano drummondiano, apresentará filmes de poemas de Carlos, inicialmente da obra Alguma Poesia e depois Sentimento do Mundo. Acompanhe a poesia que se faz ao longo do caminho, nesse projeto que chamamos de Poesia no Palco, unindo duas artes, a poética e a dramática. Rendam-se, pois, a beleza. Poema de Sete Faças De Carlos Drummond de Andrade Quando eu nasci, um anjo torto, esses que vivem na sombra, diz Vai, Carlos, se continua a vida. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase uma conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem, por trás do óculos e do bigode. Meu Deus, pra que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua... Mas esse conhaque... Rotam a gente como ouvido, como diálogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.